o o E aí E aí Então Aida É É É Que que eu estou falando, irmão Aqui, ó Representando Bola, uma passeada aqui Dela Criante, Criante Bola Isso aí Agora vai Estou procurando Dar uma outra apresentação Representando E aí E aí E aí am E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ficar o próximo... Graças a Deus, vamos ficar o próximo... Aqui é o placeto... Prove... Cuidado com a gente... Bastida aí... Cuidado com a gente... Clop, clop, clop... O arroz tá bem suando aí, ó... Uuuuh... Escura... Vira isso aí... Tô curando camas... 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 Tu tá forte, vai Better!